Olá, aqui a paz de Jesus. Entre na sua casa neste exato momento, porque hoje vamos falar da história de um homem que complicado que foi tentar resumir tanta história. Vamos falar de São Basílio Magno, um homem de nome potente, nome forte e de uma história gigantesca dentro da igreja, dentro do que nós tentamos entender como santidade, como dar a vida a Cristo. Basílio nasceu na Cesareia da Turquia, região da antiga Capadócia, em 329. A santidade estava no DNA deste grande homem. Com efeito, seu avô teve morte de mártir durante a perseguição romana, pois preferiu morrer e negar Jesus Cristo. Sua avó também foi santa, conhecida como Santa Macrina. Sua mãe passou a ser reverenciada pela igreja como Santa Amélia. Temos o vídeo dela aqui. A irmã, também chamada Macrina, tornou-se religiosa e posteriormente santa. Seus dois irmãos também trilharam o caminho da santidade São Pedro, que foi bispo de Sebaste e São Gregório, da cidade de Niça, Inclusive seu melhor amigo, que é conhecido como São Gregório Nazianzeno. Basílio estudou nas cidades de Atenas e Constantinopla. Mais tarde, sua irmã Macrina encaminhou-o para a vida religiosa. Nesse tempo, ele havia comandado a fundação de um mosteiro no qual as irmãs cresciam bastante na santidade. E isso influenciou Basílio. Ele decidiu, então, ir para o Egito. Seu objetivo era aprender com os monges os segredos da vida no deserto e na solidão. Quando voltou, decidiu consagrar-se monge. Posteriormente, escreveu as famosas Constituições. Este documento tornou-se a primeira regra de vida espiritual escrita para os religiosos. Os mais importantes fundadores de comunidades religiosas basearam-se neste livro para escrever os regulamentos de suas respectivas fundações. Mais tarde, São Basílio foi eleito e sagrado bispo da cidade de Cesareia, na Judéia. Mesmo com saúde frágil, São Basílio enfrentou o governador através de um discurso tão inspirado, tão forte, que o líder romano desistiu de prender Basílio. O governador, ao contrário, percebeu tamanha sabedoria e santidade e compreendeu por que São Basílio era já um homem tão venerado por todo o povo. Por causa do maravilhoso dom da palavra que São Basílio tinha e de seus escritos admiráveis, de suas grandiosas e inúmeras obras de caridade em favor do povo, Basílio recebeu o apelido de Magno, que significa grande. Era um apelido até usado pelos romanos mesmo. Era amado e admirado por todo o povo cristão, pelos judeus e até mesmo pelos pagãos. Além de sua eloquência maravilhosa e arrebatadora, Basílio ainda exercia uma grande atividade em favor dos pobres, marginalizados e necessitados. Tudo o que ganhava, ele doava para os pobres e marginalizados. Só Basílio Magno foi o primeiro bispo a criar um hospital totalmente dedicado aos carentes. Depois disso, ainda criou orfanatos e asilo para idosos. Além do seu lado caridoso, nosso querido Basílio era um conhecedor profundo da teologia, da literatura, filosofia e principalmente da Bíblia. Seus sermões são repletos de sábias importantes e escritas importantes. São tão agradáveis, claras, de maneira clara, profunda, convincente à escrita de São Basílio. São mais de 400 cartas de grande beleza literária. Essas cartas são de fato de grande proveito para a vida espiritual. Se você puder, dá uma pesquisada sobre as cartas de São Basílio Magno. A grande regra de vida de São Basílio Magno era amar a Deus, ajudar ao próximo e levar os outros a ajudarem os pobres e os necessitados. Trabalhava muito e escrevia tanto quanto conseguia. Apesar da saúde frágil, sofria de hepatite. Por isso, tinha várias restrições alimentares. Comia tão pouco que seus ossos ficaram visíveis, mas enquanto viveu, dedicou-se a Deus e ao próximo. Ele faleceu no dia 1º de janeiro do ano de 379. Tinha então apenas 49 anos. Foi velado por multidões e sepultado no dia seguinte, dia 2 de janeiro, o dia de sua festa. Seu cortejo fúnebre foi acompanhado por uma multidão como jamais se tinha visto na região. Seu grande amigo e santo, São Gregório Naziazeno, também celebrado no mesmo dia, no dia 2 de janeiro, disse no dia do sepultamento, Basílio Santo nasceu entre os santos. Basílio Pobre viveu pobre entre os pobres. Basílio, filho de mártires, sofreu como mártir. Basílio pregou sempre, com seus lábios e com seus exemplos. E seguirá pregando sempre com seus escritos admiráveis. Imagina você nascer numa vida de pessoas que já são santas. Como ele nasceu, tinha o seu irmão São Gregório Naziazeno, tinha a sua avó Santa Macrina, a sua mãe Santa Amélia. Então é uma infinidade de ensinamentos cristãos que não tem como ele negar essa santidade, negar essa caridade. Ele cresceu vendo isso, cresceu vendo a santidade. E é por isso que é tão importante você, pai, mãe, fazer com que seu filho frequente a igreja, fazer com que ele faça todos os seus sacramentos, faça a comunhão, faça a crisma, para que ele cresça num ambiente onde há Jesus Cristo, onde ele possa ver a fé sendo iluminada, de acordo com os ensinamentos cristãos. E assim, nós vamos encerrar esse vídeo com a oração de São Basílio Magno. Deus, nosso Pai, enriquecestes a igreja e deste-nos em São Basílio um exemplo de que a vossa palavra é vida e luz para nossos corações. Que ela frutifique também em nós obras agradáveis aos vossos olhos, o serviço sincero e gratuito aos necessitados. Por sua intercessão, sejamos dignos da vocação a que fomos chamados. E tudo, mas tudo, pai, façamos para que o vosso reino de justiça se dilate no meio dos homens. E assim, os que virem nossas boas obras possam louvar e confessar o vosso santo nome. Permanecemos sempre abertos ao Espírito para cumprir a vossa vontade, agora e sempre. Amém. Que São Basílio Magno interceda por todos nós. E não se esqueça, curte esse vídeo se você gostou. Deixa no comentário algum santo que você gostaria de saber a história. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que nós possamos continuar compartilhando, levando a vida do santo até a sua casa. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém.